Que será, Jesus, tua zona, já que contou E que o teu nome já estude no mundo é zero Que será, Jesus, tua zona, já que contou E que o teu nome já estude no mundo é zero Que será, Jesus, tua zona, já que contou E que o teu nome já estude no mundo é zero Que será, Jesus, tua zona, já que contou E que o teu nome já estude no mundo é zero Que será, Jesus, tua zona, já que contou E que o teu nome já estude no mundo é zero Que será, Jesus, tua zona, já que contou E que o teu nome já estude no mundo é zero Que será, Jesus, tua zona, já que contou E que o teu nome já estude no mundo é zero Que será, Jesus, tua zona, já que contou E que o teu nome já estude no mundo é zero Que será, Jesus, tua zona, já que contou Amém. 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 Amém.